E aí Saiu é a vinda eu Jogador do time do Palmeiras, Irmão Zumares, o menor preso é direito seu e menor preso só Irmão Zumares faz para você. Será que a contusão dele foi grave, Edson Júnior? É, ele acabou trombando com o próprio companheiro. O Fabrício, se não me engano, de cair de manchete. É uma confusão ali, na altura da Duca. Está estendido e gravado, estendo atendido 0 a 0 horas. Cai igual.